Isso se chama gambiarra, quando você não tem uma forma para fazer os alimentos que você quer... Esse aqui é um molho especial, a receita aqui é do século 19, antes de Cristo. Estão aqui nas dependências da grande cabeça. Cabeção, mas repita do que aqui? Trem sabores diferentes. Caralho! Você consegue falar ou não quais são sabores? Cachofra, shimeji e a marguerita normal. Essa é aquela que eu não vou comer, né? Nossa, você não vai pegar uma boa parte. Bonita esse produto seu, hein? Esse utensílio. Direto da... Spice. Pode contar por 59,90 no espaço. Sempre vai ser propaganda. Eu ia ganhar um milhão de reais por eles fazerem a propaganda, agora não vou ganhar mais nada que você já fez da propaganda de graça pra eles. Você vê que queijo é a gosto, né? Abundância. Eu já tratei em outros vídeos da beleza da palavra abundância. Eu não vou ser repetitivo. Alcaxofra. O que é isso aí? É a cabeça. Alcaxofra. Não é alcaparra. É alcaxofra. Fala mais uma vez pra pessoal entender. Alcaxofra são vegetais completamente diferentes. Alcaxofra que vem da... Itália. E alcaparra vem da onde? Espanha. Alcaparra... Bom é isso, né? A gente fala. Os ignorantes que não sabem, acreditam, né? Quem sabe ou critica, ou corrige, ou fica quieto e deixa os ignorantes acreditar. Ó, esquecemos do principal. Caralho, esquecemos do principal. Presunto crumbo. Praticamente é o prefeito. O que é isso aí? O vulgo presunto de parma, o presunto crumbo. Qual a origem? É a origem da Sadia. Empresa brasileira. Você tá? Você tá todo... Merchandise stickzinho. Faz parte da... Faz parte de nada. É favor não falar marcas e patentes aqui. Essa aqui é uma massa genérica comprada no supermercado. Exatamente. Aqui num mini supermercado. Hortifruti granjeira. Esse restinho, já que você não vai comer, esse é de chimé. Ah! Não, a caparra e presunto aqui, esse bagulho eu coloco, eu como. Só não como esse chimé, gente. Ah, então. A gente bota um cantinho aqui. E o bom é que você pode misturar outros sabores, né? Do trem bala. Que você pode colocar presunto, queijo... Agora, essa aqui a gente fez o marguerita. Só falta o manjericão. Tem falta o pé de manjericão que a gente comprou tinha pouco. Tinha pouco manjericão e aí a gente não... Enfim, a Samanta veio servir aqui. Eu vou pegar, obviamente, isso que tá... No chão. Eu sei que você não quer. Eu não quero que tá no chão, mas... Que não mata engorda, então eu vou jogar no lixo. Peraí, pega um papel... Peraí, pega um papel... Papier Marchier ali. Peraí. É assim que funciona. Aqui é a vida real acontecendo nesse momento. Tá pronta, né? Nossa, acho que ficou o chão mais bem limpo que eu já vi na vida. Enfim, tá aí. Dá licença a cabeça. Eu fui com tanto olho gordo naquele pedaço de pizza recheado que caiu no chão. Bem feito. Bom, quanto tempo no forno? Bom, aí... É, critério, né? A hora que a massa fica crocante... A hora que é pintar. A hora que é pintar. Forno alto.